Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 1555 cópias, beleza? Vai pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Mas primeiro você vai tá clicando aqui nesse nome aqui, beleza? Vai carregar aqui, entra no grupo, que a missão pede que você entra no grupo Volta para o jogo e dá like aqui no jogo, beleza? Agora nós vai tá entrando no jogo aqui Então galera, nós tá aqui no jogo, primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like aí no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí Porque like é de graça e incentivo, eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui é o seguinte, a missão tá aqui, primeiro é entrar no grupo, beleza? Eu expliquei como que ia entrar lá no grupo A segunda aqui é dar like no jogo, eu expliquei Jogar por uma hora, beleza? É só jogar uma hora aqui, matar 20 play e coletar 8.192 bloquinhos É aqui galera, você vai ter que tá vindo aqui, ó Vem aqui Entra aqui, você vai ter que tá... Eita, quase já morro de cara Ó, você vai ter que tá coletando esses bloquinhos aqui Olha lá, morri É isso aí que vai acontecer, morrer Olha lá, reviver aqui, pronto Não, não, eu quero reviver não Aconteceu, aí Ó, morreu, você volta lá Você vai ter que tá matando, ó Vai ter que tá coletando os bloquinhos aqui, ó galera, ó Entendeu? Conforme você vai ficando maior Que você for ficando maior que os outros play Você vai matar eles, beleza? É isso que você tem que fazer galera E os bloquinhos você vai coletando eles Aqui mostra quantos blocos você tá coletando Tá vendo aqui, ó Olha lá Certo? Coletou lá a quantia que pede Você vai tá completando a missão Aí, essa daqui, ó Tá vendo? Aí vai completar aqui Quando completar vai ficar com sinalzinhos verdes aqui Beleza? Matar 20 play é como eu mostrei aí, ó Ó, tem um cara aqui Eu não sei se eu vou conseguir matar ele que ele tá correndo Mas é isso que você tem que fazer Pegar os caras que é menor Ó, viu? Matei ele aí Contou uma kill pra mim Beleza? É só fazer isso aí, galera Matando 20 Vai tá contando aqui pra vocês Jogou uma hora E coletou aqui 8192 bloquinhos aí Vai tá contando Você vai conseguir ganhar o item aí de boa Eu peguei o outro item que veio nesse mapa, galera Não é difícil, galera É fácil de pegar Beleza? O que é mais chato é que é matar os play ali Porque você tem que focar ali Ficar um pouco grande pra pegar os play Menor, né, galera? Porque... E também tomar cuidado Ficar um pouco afastado dos caras grandes Que sempre eles vão querer te matar Beleza? Então é isso, galera Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau E tchau E tchau Tchau.